Agora vocês imaginam o que é tomar café da manhã, literalmente, aos pés das pirâmides. Nós estamos em um dos hotéis mais bonitos e mais emblemáticos do Egito, porque isso aqui, se eu não me engano, já foi até o palácio, já foi até palco de apresentações de Frank Sinatra, Charles Chapman já esteve aqui, o Manor House é realmente the place to be no Egito, né? Exatamente, Wesley. O Manor House nasceu como uma casa, um palácio de caça do último rei do Egito, o rei Farouk. Depois ele passou por vários períodos, assim que acabou a realeza, ele virou hospital, bom, enfim, e chegou até onde nós estamos hoje, que é o hotel. O hotel era o hotel, só o hotel Manor House. Esse hotel, ele era utilizado, como a gente falou, pelos reis, depois os presidentes. A Noa Sadat, por exemplo, fazia grandes convenções, ele adorava fazer as convenções dele, trazer os presidentes de outros países para esse hotel. Depois ele foi incorporado por uma cadeia americana, pela Rede Marriott, e hoje ele é um dos fatais que mais a gente tem solicitação, porque aquilo que você falou, ele está aos pés da pirâmide. Nós estamos em Giza, toda essa área é a área onde temos aí as pirâmides, a esfinge, e ele está realmente de cara para o gol, viu, meu amigo? Ok, maravilhoso, gente. Além, como vocês estão vendo nessa imagem, dessa experiência de estar tão pertinho da história, também tem todo o conforto, o paisagismo, que faz realmente a gente se transportar para uma viagem exótica, exuberante e realmente especial para os brasileiros. Os brasileiros estão redescobrindo o Egito, não é isso, Edinho? É verdade. O Egito, ele foi um dos primeiros países a reabrirem após pandemia, e isso fez com que a gente tivesse um grande afluxo de turistas para o destino. Já era um grande destino, as pessoas que buscavam história, seria um destino exótico, como você falou, mas também no período, logo, pandemia, a gente teve um dos poucos destinos, poucas opções, principalmente para o brasileiro, como destino aberto. E isso fez com que o afluxo de pessoas fosse gigantesco. Hoje, ele é o segundo destino nosso em venda. O Egito sempre foi um grande destino, mas não chegava a esse top 5. Vai, vai assim. Hoje, ele está como nosso segundo destino em venda para turistas brasileiros. E isso vem crescendo, continua no movimento ascendente. É bom relatar também que nós tínhamos basicamente um ingresso de turistas pela cidade do Cairo, que é a capital, mas hoje nós temos mais dois aeroportos, que é o de Charmer Shake e de Urgada, a não, perdão, mais três e Luxor. E aí faz com que a gente tenha voos internacionais para esses aeroportos, com a entrada de brasileiros também. Falou Edson Rui, autoridade máxima do turismo, não só no Espírito Santo, mas também no Brasil. Edson também é comentarista da CBN. Ele é casado com a maravilhosa, exuberante, a rainha do Nilo, Ivana Rui, que é uma companheira de viagem e uma guia e uma diretora de grupos maravilhosos. A Ivana está aqui com mais de 50 pessoas, gente, não é verdade? A maioria é capixaba. Então nós temos aqui o prazer de viajar com esse casal, que é realmente o mar do turismo nacional. Ficamos por aqui e voltamos em outra ocasião com mais sobre o Egito. E faraó! Legenda Adriana Zanotto